Não me chama de morena, cara. Eu não sou morena, eu sou negra. Você é negra e nem parece pobre. Por que você não vai ser modelo, ou desfilar, ser passista de escola de samba, em vez de estar aqui estudando filosofia? Você é uma negra de alma branca. Diva tem cor, voz tem cor. Mas você não é tão negra, você é mulata. A palavra mulata era usada antigamente para determinar se essa pessoa era negra ou se ela era filha de um negro com alguém da casa grande. Por que você não alisa esse cabelo? Que morena, hein? Que mulata bonita. Esse cabelo, como é que ela deixa assim? Ah, mas você não é tão negra. Não fala assim de você. Negra, você... Ela é preta, mas é muito bonita. Preto quando pinta, três vezes trinta. Ai, seu cabelo é tão lindo que eu queria dormir dentro dele. Seus traços são tão lindos, finos e delicados. Certa vez um senhor se aproximou de mim e disse que eu era tão linda que não era possível que eu fosse negra. Até que a raiz do seu cabelo não é tão ruim, né? Essa mulher é linda, com quem eu posso falar de economia e ainda tenho vontade de beijar na boca. Eu tenho que provar todos os dias que sim, que eu sou empresária. Amiga, você não é negra. Me parece que pra ser negra eu tenho que ter a pele retinta. É surpreendente ver uma pessoa negra que se comunica bem. E diz que eu tenho traços finos e que o tom da minha pele não é escuro o suficiente. Menina pretinha exótica não é linda. Ai, mas você fica tão bonita, de um jeito X, Y, Z. Mas vocês são bem pretinho, né? Mas vocês são bem bonita e bem inteligente, né? Quando uma pessoa vem me dizer que eu pareço gringa. Falar que adoro seus amigos negros. O meu nome não é morena. Você parece muito inteligente pra uma mulher negra. Parece elogio, mas é racismo. Falar que adoro seus amigos negros.